São 7 horas e 55 minutos, já estamos de volta com o seu programa Manhã no Ar com uma informação pra você que está em casa, que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Inicia amanhã em todo o país e os candidatos devem ficar atentos aos horários de abertura do portão e fechamento dos portões. E pra saber mais detalhes, quem conversa agora com a gente novamente é a repórter May Chapeama. May, conta pra gente como é que deve ficar essa questão da movimentação em torno do Exame Nacional do Ensino Médio pra quem está em casa não perder o horário e acabar sendo prejudicado. Pois é, Nádia, olha, o Exame Nacional do Ensino Médio houve umas alterações esse ano. A prova começa hoje e também no dia 10 de novembro. E pra você que vai fazer a prova tem que ficar ligado justamente na questão do horário. Em alguns municípios houve uma alteração nos municípios Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipichuna, Itamaraty, Jutai, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença, Tabatinga. Os portões vão abrir às 10 horas da manhã e vão fechar às 11 horas. Já aqui na capital amazonense e também nos estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os portões vão abrir às 11 horas da manhã e fecharão ao meio-dia. E pra você que vai levar toda a sua documentação, tem que ficar atento também nesses documentos. Você precisa levar o seu RG, a carteira de habilitação ou também um passaporte. Se caso você perdeu algum documento, você precisa apresentar o boletim de ocorrência da Polícia Civil justamente para constatar que você perdeu esses documentos. E você também que precisa levar um lanche, você pode levar banana, maçã, chocolates, barra de cereal e bolachas. O candidato também pode levar uma garrafinha de água, mas transparente, sem o rótulo. Lembrando que as canetas são pretas com turbo de carga transparente. Então fique atento nessas dicas justamente para você não se atrasar e também não chegar lá algo que você não possa entrar, viu? Boa prova a todos os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio. Nádia? Obrigada, May, pelas suas informações. A gente volta a conversar ainda nesta edição. Lembrando que a primeira prova será realizada amanhã. E a gente conferiu, inclusive, a gente pode até mostrar, que eu vou pedir para o Piranha colocar aqui no ar, a nossa arte com os municípios aí que terão um horário diferenciado. São vários municípios, mais de 10 então, que terão esse horário diferenciado. A Italaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, até Tabatinga, São Paulo de Olivencia, Palenim, Labre, Jutaí, Itamaraty, entre outros. Lembrando também que existem algumas coisas que vocês podem levar e outras não, como a May citou aí durante a sua participação ao vivo. Então, a primeira prova será realizada amanhã e a outra no próximo fim de semana. Muita atenção também aos documentos necessários. Separe aí já na sua casa, peça a ajuda da sua mãe, do seu pai, para que você não seja prejudicado. Porque a partir do momento que você chegar no local, vai ser muito complicado retornar se esqueceu alguma coisa. Então, documentos aqui necessários, RG ou CNH ou passaporte com alguma foto, né? E se você perdeu, foi furtado, roubado, é importante levar também o registro, né? Um boletim de ocorrência comprovando então que realmente você não está com esse documento. Olha, material também é muito, muito importante isso. Olha, caneta preta com tubo de carga transparente. Somente a caneta preta. Nádia, eu levei a azul. Não vai poder fazer a prova. Vai ter que pedir a ajuda de alguém aí, de um colega próximo, não vai poder realizar a prova. Então, muita atenção nesses itens importantíssimos para você acabar não chegando aí no portão da escola e voltando para casa, sendo prejudicado, perdendo essa grande oportunidade. Lembrando também, gente, uma dica. Uma dica de quando eu fazia vestibular, leve sempre mais de uma caneta. Porque ela pode cair em algum momento de distração e aí não pegar mais. Ou o coleguinha também acabou acontecendo essa situação, você já pode emprestar para uma outra pessoa. Acabou a tinta? E aí, como é que eu vou continuar a prova sem tinta ali no tubo, né? Então, leva uma outra, leva pelo menos umas duas ou três de reserva. Já compra esse material hoje para ficar amanhã bastante tranquilo. Sabe o que a gente vai fazer agora? Agora, depois dessa dica importantíssima para os nossos vestibulandos, nossos universitários, a gente vai mostrar o que você de casa está achando no nosso programa até agora, com várias informações, várias dicas importantíssimas para você que está nos assistindo. Gente, eu morro de amores por esses registros, viu? Olha que lindo aqui. Bom dia, tudo bem? Eu e minha filha estamos assistindo aí a TV, né? O Manhã no Ar. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo especial para ela, muito fofa, dá vontade de apertar. A gente tem um outro registro também. Bom dia, Nádia. Parabéns pela excelente apresentação. Muito obrigada. Muito sucesso para você e para toda a equipe da TV A Crítica. Sem eles eu não seria nada. Sem os meninos aqui do estúdio puxando a orelha, falando a respeito das câmeras, o Piranha, nosso diretor, a minha diretora também, a Deise que fica aqui só me dando algumas dicas. Então, muito obrigada por todos e por essa receptividade, tanto da equipe como também do público, vocês que estão em casa. Muito obrigada pela paciência. A gente tem mais registros aqui, olha. Bom dia. A família está feliz assistindo o Manhã no Ar. Sou deficiente auditivo, surdo. Tiago e Jéssica, Deus abençoe vocês. Gente, que bom ter esse público também, né? Olha, a gente podia pensar nisso, viu, Deise? Alguém fazendo aqui Libras ou tendo a legenda, né? Colocando aí os caracteres. Já é possível em algumas televisões. Não são em todas que têm esse recurso, mas a gente podia pensar nesse público também. Muito obrigada. Fico muito feliz por você estar nos acompanhando também, viu? Olha, a gente tem outra mensagem aqui, já aguardando o nosso quadro especial de hoje, de Café no Ar, você está de parabéns por valorizar seus telespectadores. Lê as nossas mensagens. Isso só faz com que eu goste mais de te assistir. Quem mandou para a gente foi a Júlia Pimentel, lá do bairro Japiim. Novamente, Júlia, muitos beijos para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ler mais mensagens. Então, para você que ainda não mandou, coloca o nosso WhatsApp aí, produção, na tela, para você se preparar e mandar esse bom dia especial. Muito obrigada a todos que estão mandando. Agora, chegou a hora do nosso resumo da noite de ontem. Sabe de quê? Do nosso abordo. O abordo, o reality. O que será que aconteceu lá no barco? Como estão as meninas? Após ser escolhida a rainha aí, após entrarem algumas pessoas aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos parar de falar? Roda aí. Vocês estão vendo que aí em cima dessa mesa central tem lousas, pincel, apagador e um baú. Correto? E aí, vocês vão estar divididas em dois grupos, sendo que vocês vão estar divididas em duplas. Duplas adversárias, tá bom? E a gente vai fazer aqui um jogo de perguntas e respostas. No grupo 1, a gente tem a Kézia, a Renata, a Rayana, Isabela, Ana Carla Petit, Stephanie, Thaís e Bianca. No grupo 2, está composto por Arleane, Giovanna, Camila, Fabiana, Natália Souza, Jamine Barão, Natália Luana e Débora Rodrigues. Esses são os nossos dois grupos. E aí, uma candidata do grupo 1 vai enfrentar uma candidata do grupo 2 nesse jogo de perguntas e respostas. E aí, nessa primeira rodada, vem a Isabela do grupo 1 e a Natália Souza do grupo 2. Qual é a maior festa popular do Brasil? Alternativa A, Festival de Parintins. Alternativa B, Carnaval. C, São João ou letra D, Saire. Podem responder, meninas. Vamos ver a resposta. Será que é Carnaval, gente? Tá certo, meninas! Quantos estados compõem a região Nordeste? Cinco, sete, oito ou nove? Respondam de acordo com a letra. Valendo! Ih, as duas erraram, meninas. Vamos, então, agora para a segunda rodada do nosso quiz de perguntas e respostas. Qual cidade foi considerada a primeira capital do Brasil? Letra A, Salvador. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Porto Seguro. Ou letra D, São Paulo. Valendo! A resposta tá errada, meninas. Só pra lembrar que o placar está assim. O grupo 1 tá com cinco pontos e o grupo 2 com seis pontos. Vamos lá, então, meninas. É agora, hein? Ou empata ou o grupo 2 vence nessa pergunta. Quais países fazem fronteira com o estado do Amazonas? Letra A, Colômbia, Peru e Venezuela. Prestem bastante atenção, tá? Letra B, Colômbia, Bolívia e Paraguai. Letra C, Peru, Venezuela e Suriname. Letra D, Argentina, Colômbia e Peru. Vamos ver, então, a resposta aqui na tela. As duas acertaram, então, o grupo 2 é o vencedor dessa prova. O grupo 2 ficou com sete pontos e o grupo 1 ficou com seis pontos. Arleane, você que é a nossa rainha da semana, vocês viram que desde o início dessa brincadeira existe um baú aí em cima. Eu vou pedir pra que você abra o baú e leia o que está escrito. Vamos lá, então, Arleane. O grupo derrotado terá uma alimentação restrita por tempo indeterminado. Camila, eu vou pedir pra que você levante, pra que eu comunique a vocês, a todas vocês, do que que se tratava a consequência que você ia ter após ter sido a primeira eliminada no jogo das primeiras impressões que aconteceu ontem. Você tem o poder de mandar alguém pra boia. É a Giovana. Primeira indicada pra formação dessa boia. Camila acaba de votar na Giovana. Formação de boia não é fácil. Primeira indicada a gente já tem, que é a Giovana, indicada pela Camila. Em breve vocês saberão como a gente vai formar, quem é ou quem são as outras participantes que vai formar essa boia junto com a Giovana. E eu como telespectadora assídua aí do a bordo, né, o reality, não posso perder o episódio de hoje também. Mas, Nádia, que horas começa? Às 8h30. Anota aí na sua agenda. Coloca no despertador, como eu estava fazendo, pra poder assistir e saber de tudo o que está acontecendo nesse reality. Nesse at aí tem muita coisa pra rolar ainda, né? Uma semana aí pela frente, uma foi colocada na boia, a outra será indicada pela rainha da semana. Então a gente não pode perder nenhum detalhe, não pode piscar. Começa às 8h30, logo depois da Crítica na TV. E lembrando que é ao vivo também para todo o Brasil, através do nosso YouTube e através do aplicativo Acrítica Play 9h30. Não perde. E olha, agora nós vamos ao vivo falar novamente com a repórter May Chapiama. May, você está ao vivo com a gente? Eu sei que tem uma operação de trânsito acontecendo na cidade. Como é que está a movimentação por aí? Por que essa operação está acontecendo? Exatamente, Nádia. Essa operação começou à meia-noite pelos agentes do IMO, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, onde 294 agentes vão estar em torno dos principais cemitérios aqui da capital, justamente para auxiliar os motoristas, para dar o direcionamento por onde seguir o local onde tem menos fluxo. Principalmente aqui, em torno do cemitério Parque Tarumã, os agentes estão trabalhando arduamente aqui em frente ao cemitério. Como você pode ver, o trânsito está lento aqui no local, mas com a ajuda dos agentes, eles estão conseguindo controlar o trânsito. Lá no cemitério São João Batista, também está havendo uma intervenção, onde a Avenida Maceió, ela foi interditada ali justamente para as pessoas que vão visitar os seus entes queridos hoje, dia de finados, ali justamente vai ter uma missa ali em frente ao cemitério, então eles decidiram interditar a Avenida Maceió. Então, alguns agentes também vão estar ali em torno do cemitério São João Batista, justamente para indicar os melhores locais onde os motoristas vão poder conseguir sair na Avenida Bom Levar Álvaro Maia. Está tendo também a operação da Polícia Militar, a Operação Finados 2019, justamente para organizar esses fluxos em algumas ruas aqui da capital, justamente para dar mais segurança e também organizar essa questão do trânsito, onde muitas pessoas devem visitar os túmulos dos seus entes queridos e também muitos funcionários de 13 secretarias também vão estar fazendo o trabalho de limpeza depois das visitações. Depois que os cemitérios forem fechados, esses trabalhadores vão trabalhar durante toda a noite, justamente para deixar amanhã a cidade limpa em torno dos cemitérios. Em alguns pontos o trânsito vai ficar lento, então a gente pede a paciência aí dos motoristas e que também eles serão coordenados ali durante essa operação de trânsito que está acontecendo até o longo do dia, até o final desse dia de finado, justamente lá por volta de 6, 7 horas da noite. Eles vão continuar justamente auxiliando o trânsito para dar melhor fluidez aos motoristas. Obrigada, May, pelas suas informações. Lembrando que a gente acompanha imagens ao vivo nesse exato momento, ali do Tarumã, em frente ao cemitério Parque Tarumã. A movimentação é muito grande, como a May mostrou aí para a gente. Agentes de trânsito estão no local, Polícia Militar também fazendo essa orientação aí com a participação de vários órgãos de segurança e do trânsito também, dando todas as condições para que as pessoas consigam visitar os cemitérios onde os seus entes queridos aí estão enterrados. Olha, lembrando que o nosso sinal está desse jeito, um pouquinho com a imagem fixada, né? Devido a essa questão do sinal da internet. A gente sabe que o sinal aqui na capital amazonense já é um pouco complicado e principalmente em alguns pontos de Manaus isso fica ainda mais visível, mais perceptível, né? Principalmente que a gente não está concentrado ali no centro ou aos arredores aqui da zona sul, centro-sul, que o sinal é mais forte, né? E a gente está em outra zona da cidade, um pouquinho distante, pode ter interferência também dos aeroportos ali nas proximidades. Mas mesmo assim, gente, o mais importante é passar a informação para você que está em casa. São 8 horas e 12 minutos, você que está se preparando para sair de casa, visitar o seu ente querido, nos 10 cemitérios aqui de Manaus. A gente lembra para você que está se preparando, então, que essa movimentação é intensa, principalmente nesse período da manhã, onde as pessoas preferem ir, né? Fazer as suas homenagens para aproveitar o dia também, almoçar com a família, né? E ter um momento de relembrar, relembrar esses momentos bons que essas pessoas que passaram pelas nossas vidas merecem, viu? Então, daqui a pouquinho, a gente continua mostrando essa movimentação. E olha, a gente mostra, inclusive, nas nossas redes sociais, viu? E você de casa também pode nos ajudar atualizando aqui, através do nosso WhatsApp. Se você está indo visitar, então, o seu ente querido, manda para a gente, mostra para a gente como é que está o trânsito. E se você quer colocar alguma observação aí, viu? Olha, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar que o samba-enredo da Reino Unido da Liberdade foi lançado ontem à noite, trazendo aí novidades para o Carnaval do ano que vem, 2020. E por falar em samba, tem o nosso quadro Café no Ar com Wendel Pinheiro. São 8 horas e 13 minutos, não sai daí, nós voltamos já. Eu vi que você tem inúmeras participações, inclusive com o Wanderlei Andrade, que também é um ícone aí da música, não só paraense, mas amazonense também. É muito conhecido na região norte do Rio de Janeiro. Eu já que eu vi com algumas pessoas que eu gostaria muito. O Xande de Pilares é um, o Krigo, ex-vocalista do exalta samba, é o outro, Arlindo e Davi Assayag, que são dois caras que eu queria muito ter feito algo, eu já fiz. Wanderlei também foi uma promessa que eu fiz, que eu tinha que homenagear o Pará, e ele é um cara que apresenta muito bem isso. Mas se tivesse alguém que eu gostaria muito que participasse comigo, talvez não seria um artista nacional, seria um artista internacional chamado Michael Bublé. É um cantor canadense que eu acho ele fantástico. E talvez, então, acho que ele é um cara que eu gostaria muito que tivesse no... E aí